E aí galera, beleza? Aqui é o Nex, bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui no servidor do Mesozoic Redemption, galerinha. Olha que vista maravilhosa, eu não vou cansar dessa vista aqui, mano. Sério, tá? Olha. Cê é louco, mano. O bagulho é muito bonito, mano. Bom, vamos continuar aqui. Ah, o que a gente fez? Peraí, deixa eu só... Colocar grama, né, mano? Um pouquinho de grama. O que a gente fez? Ah, a gente pegou o nosso Robot Mesotrike, né? A gente tem que dar uma olhada nele. Tem que dar uma alpada nele. Eu acho que eu já tenho todas as coisas aqui que eu preciso. Metal. A gente tem que pegar metal também, né, galera? Mano, olha o tamanho desse bicho, velho. Ele é muito grande, mano. Aproxima a vítima. 164, mano. Ah, cê é louco? Ah, vou gastar tudo em speed, mano. Ah, tá. O Pat. Mesmo assim, ele é muito lento. Nossa, eu apertei o alt, velho. Pra olhar ao redor. Acho que eu tô jogando muito pub, mano. E aí, mano? Vamos lá. Não posso deixar ele chegar perto? Porque ele não bate, né, mano? Nossa, olha nisso também. Peraí, você é um... Me bate, cara. Você é um Fire? Mas... Não tem fogo? Não entendi essa. Vou encostar ele aqui, galera. Ué? Ué? Por que que eu morri? Eu tava pegando fogo e não reparei? É isso mesmo? Continua a track. Matou. Eu não entendi. Eu só vou ter que rever o vídeo. Ou morri de fome? Morri de alguma coisa, velho. Sei não. Tem nada aqui? Bora pegar a cor, então, né, mano? Quatrocentos e pouquinho de couro. Olha. Fire Argentavis. Level 189. Galiminus. 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 Digezinho. Morra. É, não é muito rápido, não. Também não é muito forte, não. Também não forma muito, não. Pec, 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 pec. Toma. Olhe, tu não me empurre, não. Não me empurre, não. É, eu preciso de um bicho. Ai, minha estamina já foi, pessoal. Pouca estamina, hein. Mano, ele tem muito pouca estamina. Coitado, eu sinto o maior dó do Diplodox aqui, mano. O bicho não pode nem bater, mano. Olha, só empurra. Então, galera, eu preciso de um bicho pra pegar carne, mano. Opa, esse trik aqui vai ser osso, irmão. Opa, esse trik aqui vai ser osso, irmão. Se você vai vender, ele deve ser o maior alto, né? Sai daí, camulho. Meu Deus do céu, eu não consigo bater no bicho. Morra, morra, morra. Vou pegar raid. Peguei bastante. Três pontos, mano. Três pontos é complicado, galera. Três pontos é complicado. E esse aqui? Que lado que isso é? Ó, o Lighting no 193, mano. Será que se eu atacar ele e os outros vão me atacar? Porque eu peguei a casinha do lado do Lighting e ele não fez nada. Ok. Vai ser realmente difícil upar esse strike aqui, cara. Ele é só grande, ele é só grande, só, mano. Ele já cansou. Ai, ai. Será que eu tava precisando? Tava precisando de um bicho... Ó, mano, eu tô precisando de muitas coisas. Eu preciso de um bicho pra farmar carne. Eu preciso do castorzinho. Pra pegar madeira. Eu preciso de um bicho voador. Eu preciso de bastante coisa, cara. Eu preciso aprender as coisas disso aqui, ó. Pra começar a fazer nossa base, mano. Inner wall. Policarbon. Tá. Use an exterior wall for GDF military installation. Onde será que eu faço essas coisas? Vou prender uma aqui. É, não é no corpo. Can only be crafting match bay. Match bay. Combate machete. Nossa, mano. Pra craftar ele, eu preciso de composite... Aloplate. Policarbon. Tá, mas... Eu preciso de uma... De um... Magical structure bench. Seed bench. Tá, eu não tô achando o bagulho que usa... Pra fazer as coisas. Inner... Caraca, vai ser complicado, assim. Match bay. Tá, mas como é que eu consigo esses aloplate? Aloplate. Alop... Aloprojection table. Acho que é isso. Vamos fazer ela pra ver. Vamos ver. Vamos ver. Aí, nela, eu acho que eu consigo fazer outras coisas. Aí, eu vou precisar dos bichos de farm. Meio que tá errado aqui, né? Mas eu vou colocar... Caramba. Onde é que eu vou colocar isso aqui? Mesmo craft table. Spoiling beam. Mano, onde é que eu vou colocar isso aqui? Vou colocar aqui, ó. E a... A coisa eu vou colocar... Vai ficar aqui mesmo. Ó, que bonito. Rollo Projection table. Caraca, que bagulho bonito. Aí, ó. Beleza. É aqui que eu faço essas coisas, galera. Componentes. Advance. Nossa. Composite aloplate. Policarbon. Eletronic, óleo e polímer. Nossa. Que isso? É uma memória, velho. Mano. Cristal obsidian, óleo e polímer. Pra fazer policarbon plástico. Vamos ver aqui. Uma fundação. Foundation. Foundation. Parnel. Green. Bunker foundation. Meu Deus. Como é que eu vou fazer essa base? Isso precisa de composite aloplate, policarbon e especial mix 6 concrete. Ok. Composite aloplate. Policarbon e especial. Tá. Todos eles precisam... Tipo assim, exatamente da mesma coisa. Então, beleza. Preciso fazer policarbon, especial mix e composite. Vamos ver. Composite. Especial. Não tem pra aprender. Deve ter aqui. Aqui, ó. Especial. Mix. Charcoal. Fiber e stone. Nossa, só isso? Ué, esse aqui é fácil. Esse aqui é a parada. Yellow plate. Cristal, metal e óleo. Tá. Cristal, metal e óleo. Eu vou precisar, então, de um anquilo. Aqui, eu vou precisar de um anquilo, mas eu vou precisar do polímer. Então, eu vou precisar de um bicho que voa. E isso aqui eu tenho. Ok. Então, eu vou precisar de um anquilo. Bem, bem certo que eu vou precisar de um anquilo. Charcoal, fiber e stone. Charcoal, fiber e stone. Vamos ver. O quanto ele farma. Charcoal, fiber e stone. Vamos pegar fiber. Vamos pegar madeira para o charcoal. E vamos ver se tem pedra aqui. Você tem pedra aí, mano? Pegar daqui. Vou pegar mais. Tá bom. Nossa missão é difícil, galera. Nossa missão vai ser difícil. Nossa senhora. Eu adoro a industrial forge, velho. Ah, super, né? Small forge aqui. Ele faz muito mais, ó. 5, 10... É de 5 em 5, mano. Beleza. Olha que louco. Caraca. Que da hora, mano. Olha, tipo, o planeta. O Brasil ali, ó. Caraca. Que da hora, mano. Então, tá. Basic. Aqui, ó. Craft all. Ah, mano. Para, velho. Para, velho. Levar todo esse tempo para fazer um bagulho. Serião. Serião. E nem dá para deixar fazendo. Vai fazer o quê? 5 e parar? Como assim, mano? Ah, tá bugado o bagulho. Ah, não. Não, 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 não. Como é que eu vou fazer esse bagulho sem deixar fazendo? Sério? Mano. Se eu for ter que ficar clicando de 5 em 5 o que ele fizer, não vai dar certo, mano. Ah, bom. Pelo menos isso, né? Tá, beleza. Vai ficar fazendo aqui, então. Precisa de 5 fiber. Fiber precisa bastante. Um charcoal. E duas pedras. Que da hora, mano. Tá, mas então... Bom, eu vou precisar de um castor. Eu vou precisar de um bicho voador. Vou precisar de um anquilo, mano. Eu realmente vou precisar de um anquilo. Será que tem anquilo por aqui? Eu não vi ainda. Deveria ter, porque aqui é... Nasce só bicho... Herbívoro, né, mano? E aí? Ó, cachoeirinha. Vou precisar achar um anquilo, galera. O castor vai esperar um pouco. Madeira eu consigo pegar até aqui na mão. Mas eu realmente vou precisar de metal. E... E vou precisar de óleo. E vou precisar de cristal. Então eu também vou precisar de uma águia. Light em anquilo. Um oito sete. Já achei meu... Já achei minha vítima. Uou! Beleza. Achei minha vítima já, galera. Eu vou... Eu vou ter que ir pra base lá e fazer uns bagulhos. Mas já deu um tempinho bom. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo eu acho que eu vou atrás daquele anquilo lá, mano. Um light anquilo. Apesar dele ser light. Apesar de ter harvest aqui. Mas eu acho que os elementais eles também estão farmando. Apesar que... Pode ser que os harvests estão farmando muito mais. Né? Como esses aqui não são harvests. Eles não estão farmando muito, não. Eu acho que pode ser essa tese. Enfim. Se gostaram desse vídeo. Deixe seu like aí. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Passa no canal da galera que tá aí na descrição. Ativa o sininho. Se inscreva de verdade no canal, galera. Pra não perder essa série maravilhosa. Beleza? Muito obrigado. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui!